Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Fox Genoa Included, nosso desafio do 100k e eu tô praticamente do ponto onde paramos no episódio passado porque eles vão construir um foguete né porque aqui eles não conseguem construir nessa área aqui, por causa da distância para alcançar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou cancelar isso daqui, vou meter uma escada no meio, escada de chamáfica mesmo e aí eles vão conseguir construir a partir daqui a escada na verdade. É, aqui não dá. É aqui nessa ponta que eu vou fazer a escada, na verdade é mais para cá né porque eles conseguem escavar a parte de baixo, na verdade é aqui ó, a escada. Eles conseguem construir o pórtico inteiro. E é aqui ó, eles conseguem escavar dois para cá e dois para cá e aqui ele consegue escavar essa parte de cima e tem que escavar né. Aí. Senão eles não conseguem construir o restante aqui do que tem que construir daqui da ponta que eles conseguem escavar mais dois para cá. Que é a distância que eu preciso para construir o módulo de pesquisa. Então aqui ainda é mais dois para cá. Deu certo agora. Deu certo. Bom, vamos lá. Trago boas notícias. Saiu o branch de teste né, teste público. Agora no dia, no dia 5 passado, eu perdi. Não vi, não chegou e-mail para mim sobre esse teste né, que tá rolando. E esse teste aí já se refere a parte do saves na nuvem né. Então agora você já pode, se você for lá nas propriedades lá, nos betas e escolher a opção lá de teste público né. Agora você pode salvar os seus saves do ONI na nuvem. Tá, então tipo não precisa mais ser só local agora. Eu já tô usando, já tô no beta teste já, já tô fazendo já agora nessa série aqui, porque ela é praticamente toda Vanilla né. Então os mods que estão nela não afeta muita coisa né. Praticamente não faz diferença nenhuma. Esses mods aqui entre uma versão e outra. Só o do Blueprint que talvez possa dar uma ziquinha, mas eu acho que não vai dar não. Tá, então já tá rolando já, pra quem não sabe, vai lá na página lá do jogo lá né, clica com o botão direito, propriedades, beta e escolhe lá a opção lá de teste público. Aí seu jogo vai dar uma atualizadinha, acho que é uns 40 MB de atualização. Descobriu mais uma. Ah tá, o asteroide rochoso. Ele tá fazendo já a pesquisa, porque eu coloquei o mod da pesquisa em sequência, tá, do mapa estelar. Então ele já tá na sequência já aqui, pra gente não ficar tendo que ir toda hora lá e avisar o duplicante que tem que fazer a pesquisa. Bom, vamos lá, eu preciso fazer algumas alterações aqui. Essa água tá ficando parada aqui, isso não é bom. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar o retorno dessa água. Tem outras maneiras de fazer, mas eu acredito que essa aqui seja mais simples. Fazer só o retorno mesmo. E aí ele vai devolver essa água pra esse sistema aqui de volta. Assim. Então do mesmo jeito que ela entra, ela sai com a ponte, ela vai entrar de novo com a ponte aqui. E aí a água nunca vai ficar parada, e esse sistema aqui fica sempre girando. Tá vendo? Porque a água aqui, ela tá congelando aqui dentro, tá quebrando os canos, ó. Ó, aqui a água já tá menos dois aqui, ó. Tá vendo? Tá quebrando os canos toda hora. Então fazendo isso aqui a gente evita. Então pra ser mais rápido esse processo aqui, vou desmontar aqui, vou desmontar aqui. Toda essa parte que eu tô fazendo aqui desse foguete de vapor aqui, entraria tudo no meu tutorial de foguetes, tá? Que eu tava já preparando já, quando anunciou a DLC. Então, tipo, eu ia falar muita coisa nova pra vocês a respeito de foguete, né? Novos metas, né? Novas formas de construir o seu primeiro foguete, como fazer pros foguetes irem buscar a ciência pra você. E você não ficar se preocupando se o foguete é a petróleo, se é a vapor, tá? Se você tem bastante água, você pode usar só o foguete a vapor pra ir buscar a pesquisa. E é isso que eu ia mostrar pra vocês. Que eu ia não, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Porque eu vou fazer mais um foguete, então isso aqui não vai ter aqui também. Então isso aqui... Tá? Um foguete a vapor, ele consegue carregar nove módulos de pesquisa. Foguete a vapor consegue carregar. Volta. Tô perdendo todo o meu vapor. Ele consegue carregar nove módulos de pesquisa. Então, com essa informação em mãos, né? Ele demora três ciclos pra ir e voltar. Sem mod nenhum, né? No primeiro asteroide aqui, ele demora três ciclos pra ir e voltar. Então se você parar pra pensar, se você fizer dois foguetes a vapor e você ficar mandando eles sem parar, né? Pra qualquer um desses dois asteroides aqui, eles vão ficar indo e voltando e trazendo 90 de ciência. Porque depois que você faz a pesquisa completa, cada módulo de pesquisa traz 10 de ciência interestelar de volta. Então você consegue fazer todas as pesquisas sem se preocupar com troca de foguete, só com esses foguetes aqui. Só com esses dois foguetes a vapor. E aí você só precisa se preocupar em fazer o foguete a petróleo pra ir buscar o seu fullereno pra você trocar o combustível, né? Então aqui, ó, eu tô fazendo combustão de sólidos. Depois, combustão de sólido, a gente precisa do combustão de hidrocarbonetos. Depois, carga sólida e depois combustão criogênica. Aí a gente vai pra carga líquida e sólida e depois carga única, que é a última pesquisa. Então você consegue fazer todas essas pesquisas aqui só com esse foguete aqui, tá? Isso ia entrar no meu tutorial, ia fazer mais explicadinho, ia explicar essa parte aqui dessa automação que eu faço, que eu já expliquei em outros vídeos, ia fazer bem detalhadinho, né? Essa parte aqui do detector espacial, inclusive eu tenho que pôr mais um aqui, que dois é melhor do que um. Só que essa altura aqui não deu. Tá bom. A gente tira esse aqui, ó. E aqui a gente não precisa entrar. E aqui, essa altura aqui, ele bate nesse daqui, ó. Ou então eu poderia fazer aqui do lado aqui, mas aqui não tem problema não. A gente não precisa de um em cada, como eu falei. Eu coloquei só visual, né? Ó, beleza. Aí fechei aqui de volta. Aqui tá... Então aqui eu tô armazenando 10, 20, 30, 40, 50 quilos. Eu vou aumentar aqui pra 15. E aí eu consigo ter o retorno. Então, enquanto eu estiver abaixo de... Só o Enter aqui. Se eu estiver abaixo de 15, a água pinga. Se estiver acima, ele fecha e sobra ainda espaço pra ter o retorno do vapor aqui pra gente. Beleza. Eu já posso começar a encher isso aqui. Mas a automação pra encher ele, eu preciso de usar a memória disparada. Mas antes de fazer, eu quero fazer mais uma sequência de foguete. Eu quero fazer o próximo foguete já e já fazer a automação direta. Na verdade, eu vou fazer a automação agora que depois eu só copio, né? Como funciona a automação do foguete? Você precisa que a cápsula mande o sinal pra levantar voo. Então, aqui você não precisa de porta buffer. Eu vejo o pessoal até hoje colocando porta... Não precisa mais. Desde quando o foguete sofreu a alteração de que ele não levanta mais voo com o trajeto bloqueado, você... Da porta buffer? Não, porta filtro. Você não precisa mais da porta filtro pra isso aqui, ó. Que a porta filtro, ela controlava... O tempo de abertura das portas. Agora que o foguete só lança com as portas abertas, não tem mais necessidade, tá? Então, ligou isso aqui, ele puxa pra cá, tá? Esse sinal aqui, ele é plugado direto na antena e a antena é plugada direto nas portas, tá? O que que muda aqui? Onde é que o pessoal acaba se enrolando sempre? É que aqui vai uma porta não, tá? Pra inverter o pórtico. Então, aqui vai uma porta não que vai ligar em todos os pórticos. No meu caso aqui, né? Como eu tenho várias, né? Mas se você tiver um só, é um pórtico só. Deixa eu só puxar esse sinal aqui pra essa antena aqui também. Ah, Marcelo, por que você tá usando duas antenas se elas estão com sinal bloqueado? Porque a antena, independente, como eu já falei, essa mecânica do detector espacial no ONU, já falei diversas vezes, ela é muito ruim. Ela é muito ruim, essa mecânica. Então, ela acaba sendo quase que inútil. Só que, se você colocar um só, você tem entre 1 e 200 segundos pra detectar o foguete. Se você colocar duas antenas, você dobra essa chance entre 1 e 200 segundos. Então, você tem duas chances de, em 200 segundos, detectar a vinda do foguete. Se você deixar uma antena só, pode ser que não detecte a tempo e quebre suas portas. Às vezes, até duas mesmo pode quebrar. Mas duas é muito mais difícil. Se você colocar três, quanto mais antenas você vai colocando, mais vai aumentando sua chance. Elas gastam ali 120 watts, então duas vai ficar gastando 200 watts constantemente. E o pórtico aqui, ele gasta os 3 e 600, total. Ele gasta três pulsos de 1.200. Então, ele gasta 3 e 600. Então, a automação é só isso. Isso aqui é automação. Já vi sendo copiado por aí, colocar o detector espacial em cima do pórtico. Mas, tipo, vocês têm que entender o seguinte. Isso aqui não tem maneira mais simples de ser feita. Saída direto na entrada e direto no detector espacial e o detector espacial direto nas portas. Beleza? Tudo energizado. Porta não para os pórticos. Só isso. Não precisa mais nada. E já já eu vou mostrar agora a automação das bombas para começar a carregar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu copiar esse foguete inteiro. Vou tirar uma foto aqui. Ele puxou porque ele está pegando asteroides, mas não é. Eu quero o foguete. Então, deixa eu marcar aqui o foguete de volta e ele retorna ali. Preciso de marcar aqui os foguetes aqui. Aí. Foguete, foguete. Vai fechar de volta agora. Não esqueçam de marcar o foguete. Beleza. Vamos tirar uma foto aqui e copiar para o lado. Então, a foto ela vai pegar Pegar daqui. Na verdade, tanto faz, né? Porque ele vai pegar... É, mas é daqui que pega. Junto com a escada, tudo. Vou copiar tudo. Até a parte da automação. Até aqui em cima. Até onde vai tudo. Vou copiar inteiro. Beleza. Está copiado. Quanto é que eu tenho que dar de espaço aqui? Eu posso ou deixar colado um foguete no outro. Eu não aconselho. E inverter o pórtico para o outro lado. Eu não aconselho fazer isso. Ou fazer assim. Com essa distância aqui. Se você fizer com essa distância você não consegue colocar o robô minerador para limpar a lateral. O foguete consegue limpar a saída dele. Então, esses blocos aqui do chão ele consegue limpar quando ele chega e quando ele vai embora. Mas os bloquinhos que podem chegar e ficar do lado. Por exemplo, o foguete entra durante uma chuva de meteoro. Aí pode chegar a cair alguns blocos lá embaixo. Então, tipo, se você colar um... um robô minerador de cada lado você consegue limpar isso. Mas é meio difícil de acontecer. Então, vou colocar aqui colado aqui. Beleza? Então, o sistema já está praticamente aqui já no esquema. A única coisa que eu vou ter que mudar é que não copie o pórtico. Então, o pórtico eu tenho que colocar manualmente. Eu espero que eu tenha as para isso. Tenho, tenho bastante as. Então, os pórticos aqui. Não sei por que eu não copio o pórtico. Não me pergunte. Pergunte para o desenvolvedor do mod. A parte de automação já está certa. Já vai copiar. Só que essa daqui eu vou ter que mudar, né? Ele vai abrir isso aqui. Só que essa antena aqui eu vou ter que cobrir ela. Então, eu vou ter que colocar aqui... Deixa eu ver até onde está isso aqui. Vou ter que colocar blocos aqui para segurar os asteroides. porque eu coloquei porta com porta, né? Então, aqui eu vou ter que ter blocos, ó. Na verdade, eu posso colar em cima da antena, né? Os blocos. Eu não vou colocar diretamente lá em cima. Se eu colocar aqui ele vai subindo. Pode ser que venha um meteoro na diagonal. Tá? E pegue nessa antena aqui. Mas eu vou deixar assim. Vou deixar. Porque se eu colocar o bloco aqui eu perco a descida. Mas eles conseguem subir lá por baixo. E aí eu diminuo muito a chance de cair um asteroide nessa antena aqui, ó. Fazendo isso. Aqui eu não posso colocar porque senão eu quebro o bloco, tá? Quer dizer, nem lança. Nem lança. Se eu colocar aqui nem vai lançar o foguete. Tá? Porque eu tenho que abrir essa antena aqui. Poderia, na verdade, cancelar e botar mais para o lado, né? Vamos cancelar tudo? Tá? 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 Desconstrói tudo isso aqui. Pode desconstruir tudo. Desconstrói aqui. Desconstrói também. Vamos fazer direito isso aqui, vai. Desconstrói aqui. Aí eu consigo clicar isso aqui mais para cá e a antena fica na mesma pegada dessa daqui, ó. Certo? Nada daqui. Copiar de novo. Já a gente vai para a automação ali das bombas. Calma aí. Isso aqui. Colar ele. A antena vai ficar. Fica no terceiro bloco, né? A escada, né? Fica no terceiro bloco da porta que eu quero que feche. É aqui, ó. É aqui. Exatamente aqui. Essa aqui é a distância. Aí. Essa aqui é a distância agora. E aí eu não preciso ficar colocando bloquinho aqui. Tá? Essa porta aqui vai abrir. Ela não vai estar energizada e ela não vai estar com a automação. Ó. Vai ficar igual essa daqui, ó. Beleza. Agora sim. Deixar os duplicantes trabalharem. Enquanto eles vão trabalhando a gente vai fazendo a automação das bombas. Vamos lá. Primeira coisa. A tubulação. A tubulação ela passa direto e ela tem o retorno por fora do foguete, tá? O retorno tem que passar fora do foguete. Ele retorna e entra aqui de novo. Beleza? Essa é a parte inicial onde as bombas vão juntar o vapor e vão levar pra dentro do foguete. O que a gente precisa aqui? A gente precisa de um sensor pra identificar quando o vapor passou direto pelo segundo foguete. Então aqui vai um sensor peraí que é nos tubos. Aqui vai um sensor de elemento de tubo. Vai aqui na pontinha. Ele vai identificar quando passar vapor aqui. O que a gente precisa pra ligar esse sistema? Pra ele abastecer automático? Faltou um... Vou construir isso aqui. Aqui. O que a gente precisa pra fazer ele ligar? A gente precisa de um sensor que identifique um elemento gasoso que no caso também é o vapor. então ele vem pra cá e eu vou colocar ele aqui em cima no pé do foguete aqui. Por que eu tô colocando ele mais alto? Porque se eu colocar ele muito baixo ele pode ficar com asteroide dentro dele com regolito dentro dele e pode prejudicar. Então eu vou colocar aqui. Nessa altura aqui. Acabando aqui. Eles não podem perder essa presa aqui nem nada. Vou colocar os pórticos aqui que eles pararam a construção. Já falei no pórtico. E aqui. Ainda tem 8 toneladas ainda de aço. Nossa. Isso aqui sai, né? Isso aqui eu não vou mais fazer. Eita! Vai longe! Não acaba mais? Aí, beleza. voltando aqui então nós temos dois sensores aqui temos um sensor aqui que é o que vai desligar. Qual que é a porta que a gente usa pra fazer isso? É a memória disparada. A memória disparada ela funciona quando ela é utilizada quando você quer criar ranges, né? Quando você quer criar espaços não é espaço é range quando você quer entre um valor e outro, né? Então você quer que ative quando chegar vapor aqui e você quer que desative quando o vapor passar dentro do tubo aqui. Então quando chegar vapor aqui de novo ele liga outra vez sozinho. Então ele fica dentro desse range, né? Ele fica entre o vapor gasoso entre o vapor no ar aqui, né? E entre o vapor dentro do tubo. Esse é o range. Então enquanto tiver vapor aqui ele é ligado e quando passar vapor aqui dentro ele é desligado. E ele só volta a ligar de novo quando tiver vapor aqui outra vez. Então a gente vai colocar a memória disparada aqui. Ela fica virada pro lado das bombas. Ela fica virada pro lado das bombas porque a gente vai conectar esse cabo aqui nela. Eu ia fazer pro outro lado, né? Por isso que tem esse biquinho aqui pra cá. A saída liga as bombas. Então isso é líquido e certo. A saída vai nas bombas. Beleza? Continuando. O que a gente precisa agora? A gente precisa de dar a ativação. A ativação é exatamente quando o foguete retornar e aparecer vapor aqui. Quando tiver vapor aqui as bombas vão ligar e vão mandar vapor pra cá. Ou seja, ele tá avisando que tem um foguete entrando. Quando passa vapor aqui ou aqui ele tá opa, tem um foguete aí. E aí ele liga esse sinal. Beleza? Ok. E o que a gente precisa pra desligar? A gente precisa daquele sensor que tá lá na outra ponta. Ele é o reset. Então ele que desliga. Ele que reseta o sensor. Eu preciso fazer aquele mesmo esquema que eu fiz lá aqui. Não sei se eu preciso tirar tudo isso porque é só até aqui porque pra cima é tudo regolito. é aqui? É, né? eles isso. É aqui. Gênio. Gênio. Aí. E mano, escava, escava, escava. Vamos setar os sensores agora. O sensor tá aqui pra vapor. Vapor. Vamos copiar. Colar aqui. Certo? Já tá certo. Vapor. Esse sensor aqui também, pra vapor. Vapor. Tudo ok. Pronto. Tá, já desconfiei aqui. Vou começar a colocar os sensores aqui. Eita, meus filhos. Consegue, viu? É um gênio mesmo. Certo? O que falta aqui? Falta avisar que o sistema começou a funcionar. Tá? Então, pra avisar que o sistema começou a funcionar a gente pode utilizar qualquer coisa aqui que a gente consiga controlar o pulso. Primeiro o pulso, né? Então, eu vou colocar aqui só uma alavanca aqui de sinal. Tá? Quando ela ligar vai ser como se tivesse entrado vapor aqui. depois disso eu posso até desconstruir ela que vai ficar automático. Toda vez que o foguete voltar vai ter vapor e ele vai ligar as bombas aqui. Tá? Então, essa daqui é só pra dar o pulso inicial, né? Isso aqui é o meu motor de arranque do sistema. Ele já vai ser construído ligado, né? Isso é um erro do jogo, inclusive. Deveria ser construído desligado as coisas, mas tudo bem. E agora eu posso desligar ele. Olha lá. Não acontece nada. As bombas continuam funcionando. Quando que o sistema vai desligar? quando vier o reset daqui. Opa! Ou seja, quando passar vapor aqui, o sistema desliga. Já começou a encher já o foguete. Temos vapor já. Eu não quero que esse episódio fique longo. Quero que ele fique dentro do padrão que a gente tá usando até agora. E falar nisso, eu percebi um detalhe. Desde o episódio... Me avisaram, na verdade. Eu não percebi nada, né? Me avisaram. Desde o episódio 9, o jogo... Os episódios estão em 720p. Mas não foi culpa minha. Eu não sei o que aconteceu do porquê que os episódios foram renderizados a 720p. Eu gravo a 1080p 60fps. E aí eu faço o proxy pra converter o vídeo. Faço a edição e tudo mais. E depois, na hora de renderizar o vídeo, eu renderizo de novo a 1080p a 60fps pra mandar pro YouTube. Tá? Mas não sei o que aconteceu que os vídeos ficaram... É... A 720p. Tem que tirar isso aqui, ó. Se não... O foguete não lança. Se eu não tirar essa beiradinha aqui, o foguete não lança. Tá? Então eu peço desculpas aí pra vocês. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ligar isso aqui na energia. Eu vou pegar esse aqui. É, né? E aí o próximo fica... Ou eu libero esse aqui pra construir alguma coisa. Eu posso pegar esse e trazer pra cá. Eu vou deixar esse livre pra construir alguma coisa depois. Isso aqui. E do que que é? Mas tá errado. E aqui eu vou fazer uma coisa de aço, né? E aqui. Ponte aqui. Perfeito? Colocar... Colocar nada. É só escavar aqui que eles conseguem construir ele a distância. Já tá rolando já, né? Já tá funcionando. Posso desconstruir isso aqui, mas eu vou deixar aqui só por segurança. Mas eu acho que eu não vou precisar usar de novo, não. E a água aqui continua chegando na quantidade que eu preciso. O vapor não importa. Sendo vapor, ele pode estar aqui dentro aqui a 99 graus, tá? Sendo vapor, já era. Não precisa mais fazer mais nada. Beleza? Então, não importa qual que é a temperatura do vapor. Sendo vapor, pode estar a 1000 graus, pode estar a 99 graus. Vai resolver o problema. Agora a água, ela fica girando aqui, né? Então ela não fica mais parada nos tubos e ela volta, acaba voltando mais fria para resfriar a base. Então essa água está entrando aqui a 8 graus, mais ou menos, 9, alguns pacotes de 9, uns de 19, mas deve estar esfriando aqui já. Mais frio aqui, que o restante da base. Está tudo ok? Estão fazendo comidinha? Beleza. Agora, vamos lá, vamos e vamos liberar essa galera para trabalhar, né? Falta só esse aqui. Audio construção inválida. É bugado alguma coisa aqui. Quem são os dois duplicantes que eu vou mandar? Os duplicantes mais novos que puderem ir. Então, vou ir aqui na minha lista de duplicantes aqui, os últimos que entraram. Tem a Catarina e a Caroline. Foram as últimas que entraram. a Catarina, inclusive, é nome normal, né? Esse duplicante entrou, mas eu não coloquei nome nele. Tá, beleza. Quem quiser ser a Catarina, deixa aí nos comentários. Eu vou colocar a Catarina aqui para ser piloto de foguete. Inclusive, ela gosta disso. Vou mudar o capacete dela aqui. Pilotagem de foguete. E a Caroline também. Então, e pimba. Beleza? As duas estão na pilotagem de foguete. Ok. Isso diminui um pouco, se eu não me engano. Diminui 10% o tempo delas. Então, em vez de demorar 3 ciclos, demora 2.7 ciclos, né? Ok. O que eu tenho que fazer agora nas prioridades delas? São últimas lá. Eu tenho que colocar a prioridade muito alta em operar as duas. prioridade muito alta em operar e as outras prioridades delas eu deixo só alta. E aí, o foco delas vai ser sempre o foguete. O foco delas aqui vai ser sempre o foguete. Isso aqui é o que elas utilizam para entrar nos foguetes, tá? É a operação. Então, vamos lá. Caroline, vou colocar a prioridade 9 aqui e Catarina, prioridade 9 aqui. Essa prioridade 9 não conta só para elas entrarem, ela também conta para entrega, para trazer o Atmotrage para cá, conta para tudo, tá? A sub-prioridade 9 é que ela conta para tudo. A prioridade, entrou já uma, a Caroline já entrou. A prioridade, ela conta para entrar na cápsula. A sub-prioridade, ela conta para entrar na cápsula primeiro e para fazer as entregas também. Então, e claro aí, vamos lá, vamos escolher o destino. Você vem para cá, você vem para cá quando tiver combustível e já lança automático já. Também tem isso, porque já está tudo automático. Então, a partir do momento que estiver tudo certo aqui, a Catarina já vai embora. Deve estar beirando já. 800 e pouco, já vai abrir. E aí, já vai abastecer o próximo foguete. Não saiu ainda, porque acho que não entregou o traje, né? É, falta o traje. Será que eu tenho o traje? Ó, chegou, tá vendo? Entrou no foguete, tá? Falta o traje para os dois. Destino além do alcance, mas já está selecionado. Aqui está tudo certo, só falta o traje. Tá? Olhando as tarefas aqui, o Jaclemos provavelmente vai ser tarefa atual agora. Não deve ter entrado em período de descanso, não. Já já ele vai pegar a tarefa aqui de entregar o traje. Ou a gente pode... Ah, não precisou. Jaclemos está vindo trazer. E aqui eu vou colocar prioridade 10. Pimba que a Jana já pega e traz logo de uma vez. Só para entregar o traje, né? Então o Jaclemos está vindo aqui já. Pegou o traje. Ó, não consegui nem acompanhar o bicho, ó. Cadê ele? Sério que ele perdeu o traje? Ele perdeu o traje. Aqui não falta nada. Já entregou. Só o destino que está além do alcance. É só esperar entregar o vapor. Então eu coloco prioridade 9, subi prioridade 9 aqui de volta. E aqui eu vou colocar 10 de novo para alguém vir trazer a porcaria do traje, né? O Marabese vai vir trazer agora. E aí esse foguete já lança e a gente consegue finalizar esse episódio com o tempo cravado em meia hora de episódio. Perfeito. E aqui está automático já, tá? Esses dois foguetes aqui vão ficar indo e voltando sem parar, tá? A Catarina e a Carolina aí vão ficar por tempo indeterminado aí trazendo ciência para a gente. Entregou o traje. Puxou, ó. Automático, ó. Coloca o subi 9 aqui de volta. Abriu. Tranquilo. E lançou. Para. Só alegria. Beleza? Eu vou fazer um cortezinho aqui para pegar o próximo foguete lançando, tá? Espera aí que eu já venho. Beleza? Está quase cheio aqui o foguete aqui. Está quase cheio. E eu vi uma coisa aqui quando eu fui colocar a antena aqui para pegar aqui. Eu notei que o nome do segundo foguete ficou Viger Reconhecedor. Cara, isso aqui é uma referência muito, muito pesada. Viger. É uma referência muito pesada. Quem é mais novo não vai conhecer, tá? Eu não vou deixar vocês curiosos, não. Depois vocês pesquisam aí. Mas Viger é uma referência a Star Trek. A Jornada nas Estrelas. Eu não lembro qual que é, mas é do antigo ainda, dos antigão, né? É um que eles encontram uma nave que ela está assimilando unidades de carbono, né? Ou seja, humanos, né? Ela está assimilando e tipo e ela se autodenomina Viger, né? Porque é o nome que está escrito na cápsula de onde seria o cérebro, né? Dessa dessa entidade, né? Eu poderia dizer assim. Ela desenvolveu consciência, né? Essa essa unidade desenvolveu consciência. E na verdade o que está escrito lá é Voyager, né? Voyager, né? Que é o nome da cápsula que foi enviada. Então Viger é porque está apagado. É Voyager que está escrito. Então ele se autodenomina Viger porque é o que ele consegue ler do que está escrito na cápsula porque as letras que estavam aqui estavam apagadas. É muito bom. Esse filme é muito bom. Eu aconselho vocês a assistirem. Não é da série, tá? É do filme. Star Trek. Depois vocês procuram aí. É muito bom. Eu aconselho vocês, tá? E aqui olha lá a automação aqui lembra que eu falei para vocês para finalizar está aqui limba está ligado ainda porque ainda tem vapor aqui tá? Olha está diminuindo a quantidade de vapor quando esse vapor aqui chegar a a zero, né? Quando ficar no vácuo aqui já está chegando já rapidinho. 5 4 2 1 Vamos, vamos. É porque está evaporando ainda um pouco de água aqui, né? Microgramas 20 19 vai desligar agora. Olha como funciona. Desligou né? Passou aqui pelo reset o reset manteve desligado tá? Não importa o sinal que vai ficar no reset aqui agora tá? Está desligado aqui embaixo. Só vai ligar aqui de novo quando tiver vapor aqui. E quando vai ter vapor aqui? Quando o foguete descer. Tá? Quando o foguete descer ele já vai ligar as bombas e automaticamente já vai começar a encher de novo o os foguetes. Então esses dois aqui estão perfeitamente automáticos. O primeiro está em 55% e o segundo está em 22%. E elas estão com 2.7 ciclos porque as duas estão com pilotagem de foguete. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.